O número de brasileiros que buscam aprender ou aperfeiçoar uma segunda língua através de um curso universitário fora do país aumentou de maneira notável. Não restam mais dúvidas de que esta é uma experiência extremamente enriquecedora, tanto do ponto de vista pessoal como profissional. No entanto, exige um minucioso planejamento financeiro. As mensalidades de um curso de graduação em uma universidade média dos Estados Unidos, por exemplo, podem chegar a 30 mil dólares por ano. Justamente por causa dessa grande dificuldade, instituições como a FACIS-Devray têm ganhado a atenção da mídia e de muitos jovens. Nessa faculdade, cerca de 10 programas com benefícios internacionais são oferecidos para os seus alunos, como oportunidade única para experiências profissionais fora do Brasil, sem aumento de investimentos. Um deles é o Acadêmica World. Esse programa premia 5 alunos de cada uma das instituições, 25 existem no total no Brasil, com uma experiência internacional 100% patrocinada pela Devray. O aluno vai para uma viagem para os Estados Unidos, no estado da Califórnia, com todos os custos de transporte, hospedagem, refeições e passeios turísticos inclusos. Durante este período, nos Estados Unidos, os alunos têm a oportunidade de assistir a palestras, visitar grandes multinacionais e conhecer algumas atrações turísticas da região de São Francisco. Aqui no Piauí, alunos já podem nos contar como é que foi essa experiência. Além da experiência de você conhecer um outro país, conhecer outras culturas, a gente teve a oportunidade de fazer links profissionais com grandes empreendedores. E aí isso me possibilita um maior amadurecimento, tanto na minha profissão, quanto pessoalmente. Eu ampliei a minha visão, pude criar esses relacionamentos, fazer networking, então foi uma experiência fantástica. A visita na Google, quem dispôs de ter uma noção de global. Eu sou da área de saúde, mas não por eu ser da área de saúde, eu vou focar apenas na saúde. Eu posso pensar na saúde, mas pensar no todo, no que está ao redor de mim e procurar soluções para problemas, não só na odontologia como no geral. E nos Estados Unidos, os piauienses também fazem a diferença. Alessio Leite não só participou do programa, como foi premiado lá fora, um ganho imensurável para o seu currículo profissional. Foi um prêmio que a gente teve que fazer um projeto, uma empresa que desse uma solução para um problema da educação no Brasil. E a gente apresentou esse projeto para diversos juízes, eles julgaram a maneira de apresentar, julgaram todos os aspectos do projeto, da maneira em que ele fosse realmente funcional e pudesse dar uma solução para o Brasil. Então, o processo de fazer o projeto, de lidar com pessoas diferentes, pessoas de áreas diferentes da minha, foi bastante que não decidou, porque ajudou nessa questão de lidar com pessoas, questão de me planejar e de me expressar melhor com outras pessoas. Se você também procura essas experiências, fique atento às oportunidades já disponíveis no mercado educacional. Ao todo, são nove programas internacionais. Então, o levar os cinco alunos para os Estados Unidos durante os 15 dias é um dos programas, não é só esse não. Dentro dos programas, nós temos palestras internacionais. Então, anualmente, a Facíde de Vrai Brasil, ela traz para a Teresina dois palestrantes, um a cada semestre. Então, agora, para 2015.2, nós vamos receber a senhora Sara Duvroski, ela é norte-americana, está vindo dos Estados Unidos, e ela vem falar conosco a respeito de gestão na área de saúde. A senhora Sara estará aqui na Facíde dia 18 de agosto. O evento é todo aberto para a comunidade acadêmica, então, alunos, professores, colaboradores, em nosso auditório. Nós teremos um tradutor trabalhando conosco, para quem tiver ainda alguma dificuldade com o idioma, mas também é aberto ao público. Se alguém tiver interesse e quiser saber um pouco mais, mais detalhes sobre esse evento, pode entrar em contato conosco, pode falar com a nossa área de marketing. E se a gente tiver espaço, obviamente, que a gente abre também para o público externo. É que, normalmente, essas palestras nossas, elas são muito concorridas aqui dentro. A gente realiza, normalmente, em dois, três horários, e o pessoal participa bastante. A gente realiza, normalmente, em dois, três horários, e o pessoal participa bastante. A gente realiza, normalmente, em dois, três horários, e o pessoal participa bastante.